Tô precisando mijar, então vai mijar. Não, 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 vamos tocar. Agora que tá fumando, você me disse que vai mijar, cara. Foda-se, bora. Por isso que não vou mijar, tô com vontade. Ih! Uh, que lindo! Aqui, aqui, aqui. Não é terra? Porra. Cadeia, só nada disso aqui. E aí? Uh, que lindo! Pô, isso tudo é gabinado, se derendo aí que vem agora, batendo. Amém. 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 Amém.